Há cinco dias, o governo da Turquia bloqueou o uso do Twitter. A decisão foi tomada pelo primeiro-ministro Tayyip Erdogan, após usuários espalharem diversos links de vídeos sugestivos de esquemas de corrupção em uma eleição local por parte do chanceler e de seus aliados. Agora foi a vez do YouTube. A medida visa evitar que a população assista a vídeos que as autoridades turcas não achem necessárias. A decisão administrativa foi tomada depois que advogados do Google se recusaram a remover vídeos de alguns usuários. Os vídeos mostram uma suposta reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Turquia, o chefe de espionagem e um general discutindo possíveis operações militares na Síria.